Ô Thomas, vamos gravar um vídeo aqui no escritório novo, um café com Sabrina, do jeito que tá, sem tá tudo pronto ainda? A gente tá montando esse estúdio aqui pra poder gravar mais conteúdos pra vocês. Mostra aí Thomas, mostra aí como tá ficando. Ai que bonitinho. Daqui a pouco vai ficar bom. Então sejam bem-vindos a mais um Café com Sabrina. E eu quero muito ter um bate-papo com vocês bem bacana, nessa estante, toda arrumada, só que não. Sobre medo de investir. Isso é uma coisa muito séria que eu tenho que conversar com vocês, porque eu recebo muitas mensagens de várias empreendedoras e empreendedores que, ah Sabrina, o meu site começou a vender agora e eu não consigo vender mais. E não consegue vender mais por medo de investir. Não consegue escalar suas vendas porque trava ali na hora de investir. E eu quero trazer pra vocês algumas coisas pra que facilite esse seu processo de decisão na hora de investir na sua loja, na hora de investir no seu site, na hora de investir no seu negócio, pra que você alcance o resultado que você almeja. E muitas vezes a gente não investe não é só por medo. Às vezes é porque a gente não tem dinheiro. Em outros momentos é porque a gente recebe tanta cobrança, tanto apontamento, tanta falta de credibilidade, sabe, quando as pessoas não acreditam na gente. Aquilo nos deixa desconfortável e aquilo abala fortemente a nossa autoestima e faz com que a gente não tenha ação. Bloqueia a gente de dar os próximos passos. E eu acho que o primeiro passo pra quem decidiu empreender foi dado. Que é empreender. E quando você começa um negócio, você não começa pra se der certo, sabe? Às vezes eu fico muito preocupada e chateada até com as pessoas que falam assim, Ah, mas eu comecei a minha lojinha aqui, se der certo eu continuo, se não der tá tudo bem. Não, não é assim. Você abre um negócio na internet, você abre uma empresa pra dar certo. Você decidiu empreender pra dar certo, pra gerar emprego, pra mudar a vida de outras pessoas, pra encantar os seus clientes, pra poder atender os seus clientes e vender é um ato de amor. E eu sei que você que decidiu empreender, você decidiu por amor, você decidiu porque você encontrou um lixo, que você tava cansado de fazer outras coisas que você estava. E aí você começa a evoluir, começa a caminhar e de repente, pum, bloqueia. Falta coragem de dar o próximo passo. E o próximo passo pode ser um investimento em estoque, pode ser um investimento em mídia, pode ser um investimento em uma estrutura melhor pra sua loja online. Às vezes você não está crescendo hoje, porque você não tem coragem de comemorar o sucesso que você vai ter, sabia? Às vezes as pessoas não crescem também, porque elas têm medo do que vai acontecer. Tem medo de ter colaboradores, tem medo de ter problemas, tem medo de ter desafios. Faz parte do processo você ter problema, ter desafio, trabalhar dá trabalho. Só que essa jornada, chega um momento que você tem que decidir. Ou você fica do tamanho que você tá, tendo resultados medianos, ou você cresce pra realizar os seus sonhos e ser muito maior do que você imagina. Porque toda empresa, quando ela não tá crescendo, automaticamente ela tá morrendo. Você hoje, se você não tá aumentando o seu volume de vendas, tem o seu concorrente que tá fazendo isso. Daqui a pouco você passa a não mais existir. Porque você vai deixar de inovar, você vai deixar de investir em tráfego, você vai deixar de investir em produto, em tecnologia, em inovação. E isso faz com que você fique pra trás e pra trás e pra trás. Tem uma coisa que também mexe muito com a minha cabeça, sabe? Às vezes eu falo assim, ah, empreendedor, quanto você quer ganhar? Qual o seu salário dos sonhos? Falando nisso, qual que é o seu salário dos sonhos? Já parou pra pensar nisso? Comentei, qual que é o seu salário dos sonhos? Nesse momento, um monte de gente tá colocando 50 mil, 20 mil, 30 mil. Eu acho lindo ganhar 50 mil, 30 mil, 20 mil, 100 mil reais vindo do seu negócio. Mas vamos pensar comigo. Quando a gente fala de um alto escalão, de uma multinacional, por exemplo, um diretor, um CMO, um COO, essas pessoas, elas ganham esse tipo de cargo. E qual investimento elas fizeram nelas mesmas? Elas fizeram cursos, elas falam várias línguas, elas têm experiências, elas têm MBA, tem um monte de cursos e treinamentos e etc e tal, certo? E aí você, empreendedor, que hoje tem medo de investir no seu negócio, inclusive tem medo de investir em você, qual foi o último curso que você fez? O que você fez pra melhorar quem você é, pra ter o resultado que você deseja ter? Então, pra que a gente tenha um salário de 50 mil, 100 mil, 200 mil, o que seja, você precisa estar se preparando, você precisa estar estudando, você precisa estar buscando conhecimento, estar em movimento e principalmente aplicando. Porque senão você só vai ficando pra trás. Porque senão, cada vez mais vai chegando outras pessoas inovadoras, outras pessoas com produtos que vai atender a sua audiência. Seu cliente quer comprar um produto, seja de você ou do seu concorrente. E quando você se capacita, você se coloca à frente. Então, fica aí uma reflexão pra você. Qual foi a última vez que você investiu em você, pra que o seu negócio tenha o resultado que você espera? Qual foi a última vez que você investiu em você, pra que o seu negócio te dê a realização, pra que o seu negócio faça e cresça do tamanho que você quer? E aí a gente começa falando de investimento, a gente fala um pouco de investimento pessoal, mas também existe um grande gargalo. As pessoas não querem investir em tráfego, não querem investir em produto, não querem investir em uma plataforma melhor, em alguma estrutura melhor. Mas essas mesmas pessoas não têm medo de, de repente, ir na rua e comprar 10, 20, 30 mil de estoque. Estoque esse que não tem nenhuma conexão. Estoque esse que nem tá conectado em coleções ou em campanhas, pra que você possa vender mais. E isso faz com que você tenha mais medo de investir em tráfego. Por quê? Você fez um investimento errado. Isso faz com que você tenha medo de investir em um curso, em uma plataforma, porque você já fez um investimento errado. Então cuidado com isso. Não é sobre você não investir, é sobre os investimentos errados que você já fez. E aí você deixa todos esses investimentos, eles serem donos do que você pensa hoje sobre investir no seu negócio. Quando a gente fala em vender pela internet, nós estamos falando de tecnologia. A todo momento tem tecnologia nova, tem inovação, tem coisas interessantes, tem ferramentas novas que você pode usar no seu negócio. E eu conheço empreendedores que acham muito mais factível pagar 10, 20 mil pra um post com uma influenciadora digital, mas tem dó de pagar 2, 3 mil pra criar mesmo uma estratégia de marketing de ponta a ponta, pra fazer uma estratégia de tráfego no seu site, pra pensar em como colocar uma comunicação humanizada na sua empresa. Eu quero muito que esse nosso café seja um café bem reflexivo. Reflexivo. Eu quero muito que esse nosso café seja um café de reflexão pra você. E você diante do seu negócio. Eu nunca tive medo de arriscar, sabe? Então lá atrás, toda vez que eu enxerguei grandes oportunidades, eu arrisquei. Às vezes não eram grandes riscos. E o que você faz pra dar um passo arriscado de maneira mais tranquila? É só você correr um risco calculado. Como é que você corre um risco calculado? Fazendo uma análise estratégica, vendo o que pode acontecer de bom se aquilo der certo, o que pode acontecer de ruim se aquilo der errado, o que aquilo vai impactar no seu negócio. E tudo isso faz com que você tome decisões mais assertivas, com foco no crescimento do seu negócio. Ninguém nasceu pra ter uma lojinha aí só. Você não criou um negócio na internet pra ser só mais um. Você criou pra ser referência, pra ser líder de mercado, pra gerar valor pra sua audiência. E é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu investo em um iPhone de, sei lá, quanto custa um iPhone? Nem sei. 12 mil reais um iPhone. Mas quando um Motorola faz o mesmo efeito e que ele podia pegar essa outra diferença e investir em luzes, investir em acessórios pra poder montar um cenário, investir em fazer uma ação de mídia bem feita, investir em campanhas publicitárias, investir em meio marketing. Eu tenho pessoas que estão aqui vendo esse vídeo agora e nunca parou pra pensar sobre crescimento de base, sobre escala da sua audiência, pra que você possa vender mais e mais e mais e mais. Que esse nosso café seja muito pra você refletir sobre como você hoje tem olhado pro seu negócio. Pode ser que você tá subestimando o seu negócio porque outras pessoas não acreditam no seu negócio. Só que a única pessoa que precisa acreditar no seu negócio é você. A única pessoa que precisa ter clareza de onde quer chegar e de um plano de ação pra isso é você. Eu tô aqui pra te ajudar. Tem um monte de conteúdo aqui no meu YouTube. Tem mais um Café com Sabrina, onde eu falo de cinco erros que eu cometi. Tem conteúdos aqui ensinando pra vocês várias estratégias passo a passo pra você ter resultado. Mas só tem resultado quem faz. Nesse exato momento eu quero te pedir um favor. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo mexeu com você um pouquinho, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal. É importante pra mim porque eu quero bater minha meta. Porque eu sou uma pessoa que bate meta. E se você quer ter um negócio grande, você tem que ser focado em bater meta. Meda. Focado em bater meta. Obstinado por resultado. Por quê? Só tem resultado quem faz. Comenta aqui embaixo pra mim qual o seu negócio, o que você vende. Deixa eu conhecer um pouco mais de você. E conta pra mim também como você me conheceu, como você me achou aqui. É importante pra mim. Te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.